Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de D. Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, para a missão, grande dia, imaculada Conceição, nossa mãezinha sem pecado, cheia de graça, santa, redimida antes de nascer, pelos méritos da paixão, morte e ressurreição do seu filho Jesus. Isso é que é graça, não? Redimida a mãe antes do filho nascer. Porque ele é o salvador do mundo e é o salvador também de sua mamãe. Olhando para a imaculada, busquemos então o perdão de Deus para sermos imaculados, por isso o sacramento da confissão, purificados, transformados, santificados. Isso é ser imaculado. Busquemos a inocência batismal, vamos vivendo na coerência, na transparência, tudo isso é ser imaculado. E como o nosso mundo, tão mundano, precisa ser imaculado também. Como pecamos, então Nossa Senhora se tornou este exemplo e este caminho de uma vida imaculada. E fique com Deus. É aisição. Pai.